E aí amante da obra, beleza? Carlos e Broda aqui, muito bom dia a todos, hoje mais um dia de serviço hoje vou trabalhar aqui dentro, hoje vai ser um dia mais sossegado assim né, por causa de trabalho né para organizar a obra um pouquinho, fazer uma limpezinha básica aqui que tá meio organizada, a minha surja né porque também eu trabalho é eu mais um servente né, e aí não tem como tá fazendo tudo ao mesmo tempo às vezes a gente corta um negócio de madeira né, aí suja tudo, corta aqui, corta ali ontem eu concretei esse ligamento todo aí que você tá vendo, todinho ele, ontem com dois dias de atraso né, porque choveu, no caso dia de feriado né, com de semana santa essas coisas aí, mas e aí não deu para trabalhar, dois dias né, choveu, na quinta e na sexta o servente não veio, aí deixamos para, era para concretar essa lá de segunda-feira mas aí não deu, mas a gente se concretou ontem né, tá tudo certinho já, tá tudo bonitinho aí foi vibrado tudo né, tudo bem vibradinho, aí um concreto muito bem feito né, precisa de alta resistência aí né, então é isso aí, valeu Carlos brother, essa laje vai, essa laje aqui segue junto com essa aqui ó, aí depois a gente vai começar, assim que eu terminar o revestimento né, revestimento não, a parte de reboco, hoje vou chapiscar né, e aí a gente vai rebocar, até quando der né, quando essas, essas vigotas aqui estiverem prontas para a gente começar, montar a próxima laje aqui, então é isso aí, desde já, muito obrigado a todos aí, um forte abraço Carlos brother, ficou bonito hein, ficou bonito, o concreto parecendo que já tem uns 5 dias de feito, tá bem, valeu, show de bola, ficou um buraquinho ali, o rapaz raspou ali ó, e eu não vi, a gente tem que, a gente tem que, a gente tem que sempre ficar atento né, a tábua um pouco torta, mas eu nivelei por esse aqui ó, mas é isso aí, mas isso aí é coisa, coisa boba, coisa à toa, valeu, Carlos brother.